Oi mulherada bonita, hoje eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho a respeito de uma dica que eu quero dar pra vocês meninas que moram aqui nos Estados Unidos, que são brasileiras, que amam maquiagem que nem eu, que sempre estão procurando coisas novas, coisas baratas. Eu tenho duas dicas hoje maravilhosas pra vocês, espero que vocês curtam. Aqui nos Estados Unidos tem várias beauty subscriptions, pra tradução aí são inscrições de beleza, que são pacotinhos que eles mandam pra você, né, geralmente um pacote ou uma caixa com maquiagem todo mês pra você experimentar e se você gostar você vai e compra, né, no valor total. Eu tenho duas inscrições, a primeira que eu vou falar é a Ipsy, a subscription, deixa eu colocar aqui pra ninguém ver meu endereço, né. Todo mês vem nesse pacotinho rosa, todo chique. Então antes de eu abrir o pacotinho da Ipsy, eu quero explicar que a Ipsy é uma inscrição que você paga 10 dólares por mês, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, e eles te mandam uma bolsinha, cada mês uma bolsinha aqui dentro, diferente, com 4 a 5 amostras de maquiagem. Algumas delas são amostras deluxe, né, que são um pouquinho maiores do que elas amostras que você vai no mercado e pega. E algumas delas são até o full size, que é o tamanho normal mesmo que você pagaria se você fosse comprar numa loja. Então 10 dólares às vezes vale muito a pena, porque o valor que você vai receber de maquiagem é sempre mais de 30 dólares. Então vamos lá abrir e ver como é que é. Eu já até abri um pouquinho aqui a colinha, porque às vezes é muito duro e eu não queria ficar passando vergonha na frente de vocês. Uuuu, legal! Adoro receber pincel de maquiagem, gente. É uma coisa assim que pode ter 300, mas sempre quer mais um. E esse, ó, super macio, é da marca Luxie, número 504 Large Angle, poder fazer aí a sua maquiagem do rosto. Então todo mês eles também têm um patãozinho do mês, e o tema da Ipsy é Ipsy Love. E a bolsinha desse mês é muito chique, é muito fofa, amei! Toda rosinha, atrás é rosa. Vamos colocar a mão e ver o que tem aqui dentro. Então a primeira coisa que eu peguei aqui foi o esfoliante de mel. Ah, eu já ouvi falar nesse esfoliante, que você esfolia o rosto e deixa na pele, e depois você vai lá e tira, como se fosse uma máscara. É pequenininho, acho que vai dar pra fazer umas duas ou três usos dele. Esse aqui é a próxima coisa que eu peguei dentro da sacolinha aqui, da bolsinha, da sacolinha, da bolsinha, e é da marca, acho que é Tiny Beauty, e é um, como é que se chama? Uma sombra. Eu vou fazer o, como eles chamam aqui nos Estados Unidos, o swatch, vou passar na minha mão pra vocês verem depois a cor, bonitinha. Próxima aqui, ó, é um gloss! Nossa, eu pensei que eles só mandavam um gloss bem pequenininho. Esse aqui tá num tamanho bem legal, é da marca Cargo, Cargo Cosmetics. E aqui tá o swatch pra você ver como parece na mão. E a última coisa que eu tô pegando aqui é um blush. Aqui tá pra vocês verem um pouquinho de perto, e também o swatch, que é passar na mão pra vocês verem a cor certinho. E a segunda é a minha favorita. Boxy Charm. Boxy Charm, na verdade, é 21 dólares por mês, e você também pode cancelar a qualquer momento que você quiser. O que eu gosto da Boxy Charm é que a maioria, ou se não todos os produtos que você recebe aqui dentro, são full size, que são do tamanho normal. Então você não tá pagando 21 dólares pra receber amostras pequenas, mas sim o produto do tamanho real. Vamos ver o que a Boxy Charm traz pra gente esse mês. Vamos lá. E é assim que é dentro da Boxy Charm. Deixa eu ver. Sempre vem também com um cartãozinho, com um tema. Kisses from Boxy Charm. Beijos from Boxy Charm. E o legal da Boxy Charm é que ela vem com as descrições de tudo que você vai receber na sua caixa, e o preço delas. Primeira coisa que eu peguei aqui na minha caixinha, é essa caixinha aqui que diz facial mask, que é uma máscara facial. Se eu fosse comprar essa amostra na loja, seria 15 dólares. Próxima coisa que eu vejo aqui... Esse esmalte da NCLA Los Angeles. Nossa, a caixinha é bem bonitinha. E também como foi o mês de Valentine's, né? Do dia dos namorados. Ele é cheio de coraçãozinho dentro. O que é legal é que às vezes você não precisa passar na unha. Você pega um coraçãozinho individual, faz um desenho legalzinho na sua unha, coloca o coraçãozinho. Gostei. Então, esse esmalte, se eu fosse comprar na loja, seria no valor de... 16 dólares. Só esse esmalte. 16 dólares. Vocês não pagam não. Próxima coisa que eu vejo aqui é o Jing A Velvet Shine Lip Jewel. É um daqueles batons que a gente chama de crayon aqui nos Estados Unidos, que parece um giz de cera, sabe? Muito chique. E aqui tá a cor pra você ver. Bem pigmentado. Nossa, legal. E se eu fosse comprar esse batonzinho aqui no mercado, seria... Se eu fosse comprar na loja, seria... 22 dólares. Esse batonzinho aqui já pagou pela sua caixa. Todinha. Porque sua caixa é 21 dólares. Próximo aqui é... Uhul! Já ouvi falar nisso aqui. É da marca Mistura. E é um concealer, que é, né... Como é que se chama isso em português? Então, lembrei. Corretivo. Duh! Ok. É um corretivo da marca Mistura. Vocês estão vendo aí... Como é que é a pigmentação dele. Nossa, ele é bem cremoso. E ele espalha muito bem e some na pele. Esse bonitinho aqui, ó... Se eu fosse comprar na loja, eu pagaria R$36,99. Ah! R$36,99. A última coisa que temos aqui... Yes! Esse mês, eles acertaram que eu adoro receber pincel de maquiagem. E eles mandaram um pra mim também. Esse aqui é da marca Modern Minerals. You are gorgeous. Pincelzinho redondinho pro olho. Acho que é mais aqui pro cantinho, aqui pra baixo do olho. E eu cheguei no pincel. Esse pincel aqui seria no valor de R$15. Então, o valor total dessa caixa desse mês foi R$105. Ok. Então, o cantinho deu R$104,99. Então, R$105 aí. E você só pagou o quê? R$21. Acho que vale muito a pena, né? Então, é isso. Espero que as informações aqui tenham sido legais pra vocês. Coisas novas que vocês possam experimentar. É como se fosse um presentinho todo mês pra vocês ali na caixinha do correio. Eu adoro. Toda vez que eu vou na minha caixinha do correio, eu vejo lá um pacotinho rosa ou uma caixinha já. Uuuu! Sabe? Um presentinho pra mim, de mim, todo mês. É uma coisa maravilhosa. Inscreva aqui embaixo no canal qual a inscrição de beleza que você gostou mais. A Ipsy ou a BoxyCharm. Tá bom? E assim eu vou ficar sabendo qual que você gosta mais. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. See you later.